E dentro do Culto 22, vamos a mais um bate-papo por videoconferência. Estamos recebendo aqui três artistas de duas bandas diferentes, com dois projetos diferentes. Aqui na telinha de baixo, estamos recebendo o Jorge Rabelo, voz de guitarra, e a Rona Largão, voz da banda Isauria, que está lançando o seu primeiro disco cheio, chamado Chains of Bloom. E também, diretamente de Londres, o Caio Duarte, também conhecido como Caio Cortonese, que está com o seu projeto chamado I Fall, um trocadilho em inglês com o seu nome, Caio, que está lançando um disco chamado Too Long, We Didn't Listen. Boa noite, bem-vindo, galera, ao Culto 22. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, galera. Vamos começar falando do Isauria. Isauria está lançando esse primeiro disco cheio, chamado Chains of Bloom. Um disco, na verdade, o Isauria, na verdade, que começou como um projeto, digamos, paralelo do Optical Phase, né, Jorge? Conta um pouquinho como é que foi essa concepção do Isauria para mim. É, o Isauria começou porque o Optical Phase ia fazer um disco novo, né? A gente estava, já fazia, sei lá, 5, 6 anos que a gente tinha lançado aquele Pendulum Burns. E a gente estava, assim, a gente estava querendo, tentando pegar no tranco para fazer um disco novo e tal, porque a gente já fazia muito tempo que não produzia nada. E a gente tentou fazer um crowdfunding, né? Tipo, a gente até fez um esforço legal e tal, mas um monte de coisa e um monte de circunstâncias fez com que não desse certo. E a gente, na época, a gente resolveu dar um tempo, né? E depois, alguns meses depois, a gente definiu que a gente ia terminar mesmo e tal. Mas nesse hiato, eu falei, eu tinha feito umas músicas para o disco novo e eu queria gravá-las, assim, né? A gente meio que conversou, ouviu também que estava um pouquinho diferente demais do Optical Phase e tal. Estava mais melódico, estava mais lento. O Optical Phase gosta de umas coisas mais modernosas, meio intrincadinhas, assim, de riff, muito riff. E aí, estava muito diferente. Eu falei, ah, vou pegar essas músicas aqui e gravar. E aí, chamei o Guilherme, o Vicente e o Pedro, inicialmente, para gravar comigo. A gente gravou lá no 1, 2, 3, 4, lá do Pedro Tavares, que é um bicho que manda muito bem também. E o Riz Fulber, né? Que foi o cara que produziu e mixou o Pendulum Burns, do Optical Phase. Ele mixou e deu uma ajudada, assim, na produção de longe. E aí, a gente fez o disco. Meio que, assim, eu fiz esse disco e, assim, sem pensar em se transformar numa banda de verdade, assim, de fazer show. Eu queria fazer um disco, lançar e botar para o pessoal ouvir. Mas a recepção foi boa e aí a gente foi ficando. E eu me dou muito bem com todo mundo, né? Tipo, já me dava muito bem com esse pessoal da primeiro disco. E aí, depois foi entrando o pessoal que a gente gosta também. E aí, virou uma banda definitiva e completa. E nesse processo, o Isaura, então, lançou dois EPs antes de lançar esse disco, Shaker, que foi o Change of Blue. Vocês estão lançando agora. E nesse processo, a Ruana entrou aí como vocalista na banda, né? Dividindo os vocais com você desde o ano passado. Ruana, como é que foi esse processo aí de entrada no Isaura? E sua retomada também na carreira musical? Você estava participando também do projeto? Estava participando ainda do projeto Women in Rock, né? Aquele projeto com várias mulheres, cantoras, músicas e tal. Mas agora, num projeto autoral. Como é que foi essa retomada, essa entrada no Isaura? Cara, eu sempre me apoiei nos ombros de pessoas mais talentosas do que eu, né? Eu comecei cantando hard rock quando eu tinha 20 e poucos anos com o Michi Malta. E cantei na companhia do Fabrício Moraes, o Gustavo Vieira, o Natal. Pessoas ótimas, assim. E depois trabalhei com uma récord no Evil Rock. Zani e o Fabrício Cinelli. Já cantando mais metal. Só que eu ainda não tinha encontrado, tipo, uma banda que fizesse um tipo de som que tem mais a ver comigo. E o Isaura foi perfeito. Eu lembro que quando eu vi um clipezinho de hologram no YouTube, eu falei, caraca, que som massa. Isso aqui me lembra tal, tal, bando, assim, que eu curto, tipo, The Fashion World e outros. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o Isaura, eu vi que era remanescente do Optical Face, que era uma outra banda que eu gostava também aqui em Brasília. E na época eu não sabia que tinha acabado. Aí, uns tempos depois, tive contato com o Jorge e... E, assim, eu ofereci uma ajuda a ele pra trabalhar melhores vocais. Aí, fui dar molas pra ele. A gente foi se engajando, assim, vendo que a gente tinha afinidades, né, no... Quanto ao estilo que a gente gostava. E ele, enfim, gostava da minha voz também. Me chamou o Fabrício também. Quando ela viu, ela tava na banda. Não foi um negócio muito assim, não. É, tudo já aconteceu. Ela era toda assim, não, aí... Não, um convidado especial, hein? Não quero banda, não quero ensaiar. Não quero banda, não quero ensaiar. Mas aí, quando ela viu, ela tava na banda, já era, acabou. Tem jeito. De repente, a Roana foi abduzida pelo Isaura. Foi isso. Exatamente. Abduzida. Melhor coado. Maravilha. Daqui a pouco a gente continua falando com o Isaura. Vamos agora fazer uma conexão com o Londres, com o Caio Duarte, o Caio Portonesi aí, com esse novo projeto. Que, na verdade, não é um novo, porque, na verdade, é um segundo disco desse projeto chamado iFall, como eu falei no início, com um trocadilho em inglês com o nome dele, Caio. Boa noite, Caio. Fala aí um pouquinho sobre esse projeto. Você que já tem um currículo aí vasto, né? Não só como integrante de banda. Teve o Dynahead e outras bandas aqui em Brasília, mas também como produtor de várias bandas. Inclusive, continua produzindo bandas aí, mesmo de Londres, bandas de Brasília, remotamente. Conta um pouquinho desses projetos seus aí, Caio. Então, grande abraço aí para todo mundo que está assistindo. O iFall começou como meio que uma brincadeira para tentar me desafiar um pouco. Eu passei muitos anos produzindo banda de metal, banda de rock, fazendo muita coisa voltada para o som mais agressivo. Mas eu nunca tinha feito nada assim 100% meu. E eu tive essa ideia, até porque eu ia tocando instrumentos, enfim, eu toco vários instrumentos. Mas eu nunca tinha feito nada assim 100% meu. Sempre trabalhei com bandas, como, principalmente, cantando e tal. E eu falei, o que que acontece se eu fizer uma coisa 100% minha, não só gravando, produzindo, mixando, masterizando, mas fazendo as artes, fazendo os vídeos também, né? Uma coisa realmente 100% um trabalho solo, no sentido mais literal da palavra possível. E aí eu fiz o primeiro disco, que, intencionalmente, é completamente diferente de tudo que eu tinha feito. É um disco de jazz, é um disco que tem uma coisa de MPB, algumas coisas experimentais voltadas para a world music, né? Mas eu gravei completamente sem pretensão, meio que para marcar também o momento na minha vida que eu estava vivendo ali. E aí ficou por isso. Nunca quis levar adiante, nunca quis fazer realmente uma coisa para trabalhar como uma banda, tocar ao vivo. Nunca toquei ao vivo essas músicas. Enfim, os anos passaram, eu mudei para a Inglaterra, né? Estou vivendo em Londres agora. E no processo de reconstruir a minha vida aqui, né? Comecei a montar um estúdiozinho, falei, é como para querer testar, sei lá, comprei uma guitarra, porque eu não tinha nada. Eu vim para cá só com a roupa do corpo mesmo. E aí eu fui comprar a guitarra, falei, pô, quero gravar alguma coisa só para testar meu estúdiozinho aqui que eu estou montando. Vou compor uma música. Aí fui lá e compus uma música, assim, na época eu não tinha nada. Então a primeira música que eu compus, eu compus só com o mouse, só com o teclado ali no computador, assim, não tinha como gravar a voz, enfim. E aí eu comecei a ficar pilhado, falei, pô, quero falar algumas coisas diferentes, algumas músicas novas, né? Também completamente diferente também do que eu tinha feito antes, como um desafio a mim mesmo, né? Também para celebrar, né? Digamos, um momento novo na minha vida. Bacana. E nessa experiência, você está há dois anos aí morando em Londres, como é que nessa experiência de estar morando aí fora do Brasil, como é que está sendo esse desafio aí na Inglaterra? É um desafio grande, até porque eu vim para cá justamente pensando na minha carreira, né? No cinema, principalmente, mas eu continuo trabalhando com música, né? Então, enfim, eu vim para cá completamente, assim, só com a roupa do corpo. Vim para cá, não tinha trabalho, não tinha nada. Então eu vim para lutar e construir do zero. Então, foi um desafio gigantesco, né? Principalmente financeiramente falando, né? Essa questão da crise econômica no Brasil me afetou bastante, porque, enfim, o real, enquanto eu estava aqui, de repente, ele foi desvalorizando verticalmente, né? Enfim, quando eu vim para cá, o real era quatro reais para uma libra, agora chegou a ter sete, né? Então, assim, a minha situação ficou um bocado difícil, mas aos poucos eu estou construindo e com certeza é a melhor experiência da minha vida. estar sendo o melhor... Estou vivendo o melhor momento da minha vida agora. Bacana. Jorge, mano, vamos voltar a falar da Isaurian. O som da banda, ele tem uma definição, assim, um tanto quanto complexa, né? É Doom, é gótico, é Shoegazer, é Pulse Rock, Pulse Metal. Como é que vocês definiriam esse som da Isaurian aí? Ou não tem definição? Ou deixa quieta, você vai definir? É... Foi uma jornadinha, assim. Por exemplo, eu acho que o primeiro é um pouco mais fácil de definir, talvez, que é uma coisa meio Doom mesmo, assim. Com notas de industrial. É, com umas coisinhas, com umas notinhas de industrial, assim, né? Até porque o Riz Fulbert foi o cara que mixou, ele tem muita experiência. Ele, por exemplo, ele mixou e produziu Paradise Lost e tal, mas ele é do... Como é que é o nome da banda industrial dele? Que é famosa? Procline Assembly. Ele tem uma história também no industrial, então ele sempre dá um toquezinho. Ele é muito bom nas coisas eletrônicas. Mas, com o tempo, assim, a gente lançou aquele segundo EP que é um negócio meio mais post-rock, assim, mas... E tem, tipo... É... Ficou mais... Ficou mais forte aquela coisa do Shoogaze também. Então, assim, sempre foi muito flávio. Já teve gente que chamou a gente de post-rock, de post-metal, de Doom, de gótico. Aí a gente fechou num, assim, até por preguiça de ficar escrevendo sempre uma coisa nova, ou aqueles, tipo, Doom barra, post barra não sei o quê. A gente fechou num que... A gente descobriu que existe, então, tudo bem. Que chama Doom Gaze, né? Que é o Doom Metal que tá sempre no nosso som, não tem jeito. A gente, tipo... Sempre que eu vou te falar que a nossa referência principal, assim, musical, apesar de a gente não ter tanto a ver, assim, diretamente com eles, é Tapel Negative, né? Que é aquela coisa... Aquele Doom bótico, assim. E com Gaze, né? Que é o Shoe Gaze, que são aquelas... Aquela coisa bem massa sonora, o vocal não tá sempre na frente ali, né? Aquela coisa da mixagem mais pop, assim, do vocal destacado. E tem um estilo que se chama Black Gaze, que tá bem em voga aí. Death Hasm. É, tipo, tem o Death Heaven, que é do estilo White Ward também. Maravilhoso. Então a gente fechou nisso. Doom Gaze, que eu acho que engloba bastante coisinha aí no meio, tá certo, tá bom. E esse negócio de rotular só é bom de jornalista, né? Pouco de imprensa, esse povo de imprensa aí que gosta muito de rotular, né? E esse lançamento agora, como é que tá aí o Change of Blue? Vocês estão lançando aí num momento... Você tava até falando no início, né? Que vocês, no início, não tinham a pretensão de fazer shows, tocaram uma coisa mais projeto de estúdio de vocês mesmos, mas agora vocês estão lançando um disco e a banda não é uma banda, né? Não se estenda. Como é que vocês estão imaginando agora, agora não ter como tocar, não ter como fazer show, mas como é que vocês estão imaginando esse processo de lançamento do disco aí? As músicas já estão disponíveis aí nas redes sociais? Bom, a gente pensou, 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 né? A gente já tá com ele mixado e pronto desde, sei lá, outubro, né? Outubro do ano passado e tal. E aí aconteceu o negócio da pandemia e a gente deu um tempinho assim também pra mandar, porque a gente tá lançando completamente independente, né? Ele foi 100% financiado pela gente, 100% lançado pela gente, assim, sem a ajuda de ninguém, nem nada. E, então, assim, eu, muita coisa eu fui fazendo sozinho, de mandar pra veículo, de mandar pra selo, de tentar alguma coisa com selo. e aí a gente, né, de forma orgânica, a gente ficou um tempinho sentado nele, tentando divulgar assim. E aí rolou a pandemia e aí a gente resolveu lançar mesmo no meio desse processo ainda, né? A gente não tá mais no auge, tá rolando a flexibilização, e tal, mas a gente sabe que espetáculo, show, sei lá, muito difícil. sendo otimista, é, tipo, sei lá, no primeiro semestre de 2021, talvez role e tal. E, então, assim, a gente tá aproveitando pra ver se a gente... Divulga na internet. Isso, divulga forte na internet, fazer o pessoal conhecer as músicas, assim, pra quando chegar na hora dos shows a gente ter mais gente ainda que já conhece a banda, né? Tipo assim, a gente traz mais gente pros shows, a gente tá... E a recepção tem sido... Linda, cara. Muito boa, assim, muito boa. Alguma coisa ali no caminho a gente fez certo porque o pessoal tá gostando muito, tem mais gente ouvindo, a gente, né, os números lá de Spotify, blá, 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 assim, a gente tem visto uma diferença muito grande, assim, que saiu bastante aqui do Círculo de Brasília e tal, e a gente quer continuar nessa alçada, assim, a gente quer ter sempre, na verdade, isso nunca muda, né? Acho que a gente faz música, assim, o Iezaro, ele existe pra fazer música do jeito que a gente quer fazer e a gente quer que o pessoal ouça e aí o resto é consequência. O que eu falo com o Jorge, assim, de vez em quando é pra controlar um pouco a expectativa, porque, enfim... Contê a ansiedade, né? É, e ninguém aqui vai ser rockstar, amigo, tipo, convenhamos, brasileirinhos aqui fazem som porque gostam, que amam. Quem ouvir, quem ouvir, massa, quem tiver gostado, poxa, obrigada, mas assim, não se espera que alcance uma galera, enfim, até porque não tem tanta gente assim que tem afinidade com esse tipo de música. Não tem tanto público consumidor, infelizmente, né? Público consumidor, principalmente da música autoral, aqui em Brasília, falando de Brasília, tá bem complicado, né? Ainda mais no rock, então, pior é ele, né? E a gente fala também que esse nosso som, assim, ele não é, ele tá no meio termo ali que a gente gosta, assim, artisticamente, digamos assim, criativamente, a gente acha legal, a gente acha um equilíbrio, assim, que não é, só que eu acho que pra público, especialmente talvez pro brasileiro, assim, ou pro brasileiro, não sei, a gente não é nem metal o bastante pra aquela galera metal, aquela galera que vai pro show pra bater cabeça, pra curtir um porradão e tal, nem, tipo, indie, hipster, indie gótico, que vocês poderiam pegar uma fila, esse filósofo. Então, a gente fica nesse meio termo, assim, que com sorte a gente consegue os dois públicos, mas sem sorte a gente fica no limbo infinito, entendeu? Entendi. Tá, e no seu caso, o iPhone é um projeto de você sozinho, né? Então, como é que funcionaria isso no palco? Você tem a ideia de um dia levar o iPhone pro palco, pra shows? Quando puder ter shows, é claro. É, eu acho que, com certeza, inclusive, eu acho que, porque eu compus, gravei, meio que pensando numa banda tocando, né? Então, seria até bastante possível, né? De fazer. Não é algo que eu busque ativamente, Até porque eu tenho outras prioridades, assim, na minha vida profissional e carreira mesmo, né? Mas, por acaso, se aparecer oportunidade, eu adoro tocar ao vivo, com certeza, seria muito legal, né? Mas, até, mas assim, mas eu sempre gostei de ter muita, de ter autonomia, né? Pra fazer as coisas, então, certamente, trabalhar com um artista solo é menos estressante do que com uma banda, isso, com toda certeza. Com certeza. E, paralelamente, você falou, você tem os seus trabalhos de audiovisual e seus trabalhos de produção musical que você continua fazendo, mesmo remotamente, daí de Londres. e trabalhando com várias bandas, inclusive, você estava falando na entrevista que você teve aqui no final do ano passado, produziu o Arandu, o Arandu com ar, fala aí de alguns projetos recentes que você fez aí com bandas, ou de Brasília, enfim, outras bandas que você trabalhou aí. Sim, então, como o iFall, inclusive, eu continuo, é o nome que eu uso também para os meus trabalhos como compositor de trilha sonora, né? Eu faço trilha sonora de filmes, eu fiz de um filme em inglês, né? No ano passado. E, geralmente, esse é o nome que eu assino, né? Como o iFall também, eu também, acho que foi, quando foi que saiu, acho que foi em novembro, outubro do ano passado, uma banda de black metal de Brasília, Minha Astenia, bastante conhecida, eles fizeram, eles me propuseram a ideia de fazer um disco orquestral, pegar as músicas. Eu produzi, antes, eu produzi vários discos com eles, né? Nos últimos dez anos aí. E aí, eles tinham essa ideia de fazer uma versão orquestral, cinematográfica, das músicas, né? E foi, também foi um desafio muito legal que eu fiz no ano passado, né? Saiu agora, saiu no final do ano passado, foi muito bem recebido, bem legal. Mas tudo isso usando o nome iFall, né? Que é, que não são, são trabalhos um pouco mais, um pouco mais artísticos mesmo, né? Mas como produtor também, né? Eu produzi, por exemplo, eu estive em Brasília no final do ano passado, né? Produzi o disco, o novo disco do Arandu, Arandu Racoa, que está saindo aos poucos, singles, né? Também produzi o primeiro EP da Kaliandra, que é uma banda muito bacana, numa onda já bastante, bastante diferente também, né? Arandu também é outra banda que eu produzi praticamente tudo que eles lançaram, né? e é uma banda que teve uma repercussão muito legal, assim, o trabalho deles é... Tem o diferencial daquela coisa de usar a língua tupi-guarani nas letras e tal, né? Exatamente. É um mergulho artístico muito bacana, uma coisa que eu acho que tem uma relevância cultural enorme, né? E eu adoro trabalhar com eles, que eles são grandes amigos e pessoas fantásticas. Eles têm uma preocupação criativa e artística muito forte de manter, de manter, de trazer essa, essa referência, né? Que é algo com muito respeito, né? Sempre com muito respeito, inclusive, não só com respeito, mas honrando, tentando honrar toda a riqueza, toda a diversidade das atividades do Brasil. E sempre trabalhando com várias bandas. Essa semana agora eu vou começar uma mixagem para Falls of Silence, que é uma banda de Death Chord, de Brasília, né? Logo, logo, eu devo começar também uma gravação com um cantor, que era uma praia mais pop aqui da Inglaterra também. Então, e sempre fazendo bastante coisas, né? De produção à medida do possível. Ainda mais agora que eu estou começando a ter um pouco mais de estrutura aqui, né? Agora eu já estou com um estúdiozinho, enfim. Então, eu tenho tentado fazer bastante coisa, claro, em paralelo com o meu trabalho também no cinema, que é outra história. Bom, então, antes de manter a atividade, né? Jorge, para encerrar, eu queria que vocês passassem as redes sociais do Isaurer e escolhessem duas músicas do Chains of Blue, esse disco que vocês estão lançando agora. Beleza, bom, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo aqui com você. O Cultivote 2 é um patrimônio de Brasília, sempre um prazer. E Instagram barra Isauriambente, tudo junto. Instagram.com barra Isauriambente, Facebook.com barra Isauriambente, para um link mais direto, a gente está, obviamente, todas as plataformas digitais, Spotify, Twitter, blá, 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 tem o Bandcamp também, lá tem toda a nossa psicografia, bem bonitinha, é uma ferramenta muito legal de música também, que eu acho que é menos popular aqui no Brasil, é bandcamp.com, quer dizer, nesse caso é Isauriambente, quer dizer, eita, esqueci, isauriambente.bandcamp.com e bom, duas músicas do Chains of Blue. Eu vou escolher Pythones, porque ela um pouco que distoa do resto do Ocidente inteiro e para mim ela é uma massa sonora, ela lembra remersa em água quente, uma praia quente no pôr do sol, sei lá, ela é isso para mim, acho ela muito bonita. Massa. Boa. Bom, deixa eu escolher a outra. Vamos então, vou para o outro lado, que é uma música que inclusive eu fiz junto com o Guilherme, que é o outro guitarrista e era o baterista, o Guilherme tocava bateria no Bíblia Preta, isso, era o baterista da banda e ele passou para a guitarra e ele fez esse riff que é lindão e é a música mais metal, então, vai ser 180 graus, que chama Reaching Hands. Maravilha. Caio, redes sociais do iFall dos seus trabalhos e duas músicas do seu disco. Valeu, Marcos, primeiramente agradecer também, assim como o Jorge disse, o Culto 22 é um patrimônio da música de Brasília, prazerzão estar com você e ver você, falar com você de novo depois de tanto tempo. Nada. Redes sociais, na verdade, o iFall eu só tenho realmente uma página no Facebook, que é iFall Arts, mas o melhor jeito de acompanhar o que eu estou fazendo, não só com o iFall, mas também meu trabalho como produtor é no Instagram, que é Caio Cortonesi, C-A-I-O-C-O-R-T-E-C-O-R-T-O-N-E-S-I, Caio Cortonesi, ou só jogando ali no Google ali meu nome dá pra me encontrar bastante fácil. O iFall, o disco chama Too Long Didn't Listen, ele está em todas os streamings, está no Spotify, está no Deezer, em todos os canais. E pra escolher, eu acho que eu vou escolher os dois singles que eu lancei primeiro, com os dois clipes que eu lancei. O primeiro dele é The Master, que é uma música que eu acho que fala muito sobre o que está acontecendo no mundo agora. Uma música sobre culto à personalidade, sobre culto além de todo tipo de controle que alguns ideólogos fazem pra tentar conquistar algum poder. E é Mr. Artist, que é a quinta música do disco, que eu acho que é uma música que, inclusive, eu meio que compus era num sonho. Eu estava dormindo, eu acordei, estava com a música composta praticamente na cabeça. E a letra, eu acho que ela é muito importante porque ela fala sobre o quanto que é difícil ser criativo, tentar ser artístico num mundo em que é tão competitivo e que coloca o dinheiro acima de tudo. Maravilha! Batemos um papo aqui com Jorge Gabel e Raul Aragão da Banizauri e diretamente de Londres Caio Cortonese no projeto iPhone. Gente, muito obrigado por esse bate-papo, sucesso pra vocês nos projetos, cuidem-se nessa pandemia aí, mantenham aí o distanciamento social na medida do possível. Sucesso pra vocês, gente, brigadão, viu? Valeu! Valeu! Vamos ouvir, então, Isaura e iFall agora no Culti22. Ajuda-i iFalli! Ajuda-i iFalli! Ajuda-i iFalli!